Olá, bom dia, eu sou Gabriela Moreno e o Boletim em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Uma quadrilha especializada na prática de golpes com cartões de créditos tem feito vítimas em todo o país. São criminosos que se passam por seguradores. Eles falam que há compras com valores altos e pedem que o cliente corte o cartão ao meio e entregue a um suposto funcionário. A partir daí eles utilizam o chip para efetuar várias compras. Essa senhora caiu no golpe do cartão de crédito agora em dezembro. Uma moça se passando por atendente da seguradora do cartão dela entrou em contato e disse que precisava confirmar uma compra nas lojas americanas de São Paulo. Nós detectamos que essa compra, que o seu cartão está clonado e foi clonado em alguma loja de Manaus, que possivelmente o que está identificando aqui foi usado num equipamento chupa-cabra. E a pessoa que estava do outro lado da linha ainda completou. Então nós estamos tendo esse cuidado de ligar para as pessoas e já tomar providência junto às delegacias aqui em Manaus. É nesse momento que começa o golpe. Vamos mandar um técnico de segurança da seguradora para ir à sua casa para recolher o seu cartão. A senhora danifica o cartão, a senhora corta o cartão ao meio. Aí depois disso, a Maria resolveu fazer uma ligação para o banco. Pegou o telefone fixo, ligou para confirmar toda a história. Do outro lado da linha estava a moça que estava aplicando o golpe. E ela confirmou tudo, ficou tudo certo, deixou a Maria tranquila. Mas para surpresa dela, quando pegou o celular, ela notou que estava bloqueado, tanto para ligar quanto para receber. Ou seja, a ideia é que o banco não mandasse nenhum tipo de mensagem para ela falando que estava acontecendo, por exemplo, um saque na conta corrente. Sem desconfiar de nada, cumpriu a orientação da falsa atendente e pegou o cartão quebrado ao meio e uma carta de próprio punho, informando a situação para o banco e entregou para este rapaz, que se identificou como Guilherme. A câmera de segurança do condomínio registrou tudo. Essa é a foto dele. Foi tirada por uma amiga da filha da vítima, que sofreu o mesmo golpe. Para mim, está claro que é uma organização criminosa e que tem as suas sedes aí, suas ramificações em vários estados. Eles fizeram quatro compras no cartão de crédito, no total de 20 mil reais e três saques de mil reais cada. Ela foi à delegacia e, chegando lá, descobriu que somente em dezembro já foram registrados sete casos. Já estamos com alguns materiais, inclusive, para pedir a preventiva dele, prisão preventiva. Instauramos um inquérito policial. Estamos no aguardo para o deslídeo desse caso. Primeiro, nunca entregue seu cartão de crédito para ninguém, mesmo quebrado, porque, de posse do chip do cartão, eles inserem no outro cartão e começam a efetuar saques e compras pela internet. Que absurdo, né? Olha, os bancos funcionam normalmente nesta sexta-feira, mas no feriado de Ano Novo vai ter atendimento diferenciado. O nosso repórter, Bruno Fosse, que está ao vivo no Boulevard Álvaro Maia. Bruno, fala para a gente como vai funcionar esses horários no feriado de Réveillon. Gabriela, pois é, dia 31 não vai ter expediente para o cliente, viu? Mas dentro do banco os funcionários vão trabalhar sim. O aviso já vem desde o dia 24, na véspera de Natal, que funcionou de 8 às 10. Aí no dia 28 hoje, horário habitual. E no dia 31 não tem expediente. A gente mostra aqui a movimentação. Vem aqui comigo, Rui Mendes, aí dentro do banco. Olha só, segundo a Federação Brasileira de Bancos, a população pode utilizar os canais alternativos de atendimento bancário, viu, Gabriela? Como móvel, internet, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes para fazer as transações financeiras. Os carnês e contas de consumo, como aquela água, energia, né? Elas podem, vencidas aí no feriado, poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte, viu, Gabriela? Olha só, para você que está aí, né, normalmente os tributos, eles já estão com datas ajustadas, mas os calendários do feriado sejam aí, né, nas federais, estaduais ou municipais. Os clientes também podem agendar as suas contas a pagar no consumo aí, né, do via código de barras nos caixas automáticos. Mas, quem quiser antecipar aí, enfrentar uma filazinha hoje, porque só volta normalmente no dia seguinte, né, no dia útil seguinte, do dia 1º para o dia 2 de janeiro. Para quem quiser antecipar, é só chegar no banco hoje e enfrentar aquela filazinha, viu, Gabriela? Muito obrigada pelas suas informações. Olha, motoristas de ônibus foram homenageados nesta quinta-feira. O evento faz parte do reconhecimento das ações e metas do planejamento estratégico em transportes urbanos. Estiveram presentes representantes das empresas de ônibus e trabalhadores dos transportes rodoviários. O projeto faz parte do reconhecimento das ações e metas do planejamento estratégico em transportes urbanos da Prefeitura de Manaus. O objetivo da estação é qualificar os trabalhadores rodoviários e melhorar o atendimento aos usuários do transporte coletivo. A ideia foi desenvolvida pela SMTU e pelas empresas concessionárias. Na solenidade, foram homenageados 20 motoristas da empresa Vega, que se destacaram dentro e fora da empresa. Os motoristas foram avaliados pelo Sistema Municipal de Transportes Urbanos e os trabalhadores que não tiveram faltas, reclamações, acidentes, uso de combustíveis e poluentes, receberam certificados de honra ao mérito. A meta é que em 2019 novos critérios de avaliação sejam utilizados. É difícil encontrar quem não tenha medo, mesmo que não tenha sido assaltado, quem não tenha medo de ter sido assaltado. É preciso se repor a segurança, se repor a ordem. E eu homenageei a coragem deles de todos os dias acordarem 4 da manhã, pegarem o ônibus, repetirem a sua rotina, mesmo sabendo que estão sujeitos a tudo isso. Além do reconhecimento, o projeto incluiu o curso de técnicas de direção verde, que utilizou uma abordagem ecológica. As empresas de transporte coletivo, com assuntos como aquecimento global, fontes alternativas de energia, emissões de carbono, poluição ambiental, além da reciclagem de lixo. O governador eleito anunciou os titulares de mais de oito órgãos do segundo escalão da gestão dele, que começa no dia 1º de janeiro. Assume a empresa de processamento de dados do Amazonas, João Guilherme Silva, formado em processamento de dados na UTAM. João é mestre em engenharia elétrica de telecomunicações. André Luiz Ogaib será o titular do Fundo de Previdência Pública do Estado, a Amazonprev. Ele é professor da Universidade do Estado do Amazonas e doutor em administração pública. Na COSAMA, assume o administrador Armando Silva do Vale, ex-dirigente da Caixa Econômica Federal. Armando do Vale também é conhecido por sua atuação no Bombar Garantido, de Parintins. O engenheiro químico Aloysio Brasil Ferreira volta a presidir a Companhia de Desenvolvimento do Amazonas, a CIAMA. Aloysio Brasil já foi presidente do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o CREA. Ex-secretário-executivo de Produção Rural, Alexandre Freitas de Araújo, vai presidir a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal, a ADAF. A Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social será dirigida pelo odontólogo Ezequias Nascimento dos Santos, que também atua como administrador e professor de pós-graduação. Na Secretaria Executiva de Junta de Inteligência, assume Sandro Luiz Sarkis, que é advogado com especialização em segurança pública. Para o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Amazonas, assume a engenheira agrônoma Eda Maria Oliva Souza. Ela é atual gerente de convênio do órgão. Desde o último dia 19, o seguro-desemprego pode ser solicitado pela internet. Apesar de ser mais rápido e cômodo para o trabalhador, o atendimento presencial ainda será mantido nos postos do CINE. Após nove anos, esse professor universitário foi demitido do emprego. Mesmo sabendo do sistema online e pela internet, preferiu o atendimento presencial. Por N situações, eu preferi vir falar pessoalmente com a pessoa. Me sinto mais seguro, eu diria. É menos complicado. Desde o dia 19 de dezembro, o trabalhador tem outra opção para solicitar o seguro-desemprego. Quem não quiser vir presencialmente às unidades do CINE, pode fazer isso de casa mesmo. Basta para isso acessar o site empregabrasil.mte.gov.br, entrar na área de cadastro, preencher os dados e aguardar que em 30 dias o benefício comece a ser pago. E aí ele se cadastra, tem uma senha, tem um login, começa a colocar seus dados pessoais, depois os dados acadêmicos, escolaridade, as aptidões profissionais dele, justamente para verificar se tem uma vaga de emprego. Tudo isso vai agilizar a situação do cidadão. O atendimento nos postos do CINE continua, mas tanto presencial quanto pela internet, o trabalhador que tiver problemas com a solicitação do benefício, deve agendar atendimento e resolver a pendência na superintendência, que em Manaus fica no bairro do Aleixo. Joaquim Marinho, grande figura amazonense, enfrenta uma doença delicada, o Alzheimer. Os custos do tratamento são altos e para isso a família conta com a venda de seus livros e acervos. Joaquim Marinho começou na rádio bem cedo, desde que tinha 15 anos de idade, um apaixonado por música e pelo cinema. Inclusive, foi ele o dono da primeira grande rede de cinemas de Manaus. Essa casa, onde o radialista criou suas filhas, tem cerca de 50 anos, mas há um ano se tornou a casa de cultura Joaquim Marinho, onde guarda as histórias e o acervo do colecionador. E a gente aqui tem um espaço multifuncional de cultura, de artes. Você quer fazer o seu aniversário, você pode vir para cá e fazer o seu aniversário. Você quer fazer o lançamento de um livro, quer fazer um show de rock, de reggae, de blues, MPB. Joaquim foi secretário de cultura e sempre lutou pela preservação dos centros históricos de Manaus. Mas o tempo passa depressa, a idade avança e o cansaço físico começa a aparecer. Aos 75 anos, ele está com Alzheimer e passa por um tratamento de saúde delicado. Está com um mal de Alzheimer já há seis anos, está em casa, não está interagindo tanto, conversando tanto, mas continua irreverente, continua dizendo tudo o que quer. Aquela cabeça fantástica, hoje está precisando de cuidados, a gente está cuidando isso. Na Casa Cultural, muitas histórias em formas de livro, objetos e até discos estão à venda. Mas além de conseguir recursos com a venda desses materiais, o que a família quer mesmo é tornar o legado de Joaquim Marinho conhecido por outras gerações. As vítimas afetadas pelo incêndio no bairro Educandos começaram a demarcar o local de suas antigas residências para garantir a posse do terreno. Além disso, eles também começaram a receber o auxílio de R$ 900 pela Defesa Civil. O fogo destruiu mais de 600 casas, deixando aproximadamente 800 famílias desabrigadas. Após dez dias do incêndio, ainda nesse cenário de destruição, muitas famílias já começaram a remarcar o local exato onde eles moravam. Eles colocaram essas fitas e até também algumas placas com o número da casa. O objetivo da demarcação é evitar que intrusos ocupem o local. A prefeitura, em nota, disse que ainda não tem uma definição para o uso do terreno. No local, os moradores também cobram a ajuda do poder público. Todo dia eles falam que vão dar, todo dia a gente fica só aqui esperando, esperando. Nós estamos dependendo desse cheque para a gente usar um aluguel para a gente. A gente não tem família aqui, né? A menina me deu, cedeu esse quarto aqui, mas a casa está até condenada. A Defesa Civil já condenou todas essas casas aqui. A gente fica aqui, Deus ará. A Defesa Civil do Estado liberou hoje os primeiros benefícios dados às famílias desabrigadas. Lucy Cleide Frota, que está na casa da cunhada, lá no bairro Betânia, zona sul de Manaus, morava há 37 anos na comunidade incendiada. Os 900 reais que a Defesa Civil está disponibilizando vai ajudá-la nesse primeiro momento. Vai com certeza, vai ajudar a gente a voltar para um cantinho da gente, com os filhos da gente. E vai ajudar muita gente mesmo. Mas o que a gente quer mesmo é a nossa moradia, que eles estão prometendo em dar a casa para a gente. O benefício é cota única. Inicialmente, 84 famílias vão receber. Nessa primeira etapa, elas são levadas até o banco pela própria Defesa Civil. O restante das famílias, através do cadastro, também vão ser contempladas. Agora, essa triagem aqui, é justamente a gente cuidar da segurança das famílias que irão receber esse recurso no banco. E aqui, trazendo elas para cá, nós trazemos a segurança para elas. Por quê? Porque elas vão ser escoltadas por nós até o banco, para que elas, que são vítimas de um desastre grandioso, como foi o que aconteceu no Educandos, não sofram mais para receber esse recurso. Colaboradores da TV em Tempo, em parceria com o Fundo Manal Solidária, fizeram ontem a entrega das doações recebidas na sede da emissora para serem entregues às vítimas do incêndio. A TV em Tempo recebeu doações de cestas básicas, ao todo foram 100 cestas básicas, também 104 pacotes de água, além de brinquedos e roupas, que vão ser doados aos desabrigados do incêndio, que aconteceu no último dia 17 de dezembro, ali do bairro Educandos, na zona sul de Manaus. Todas as doações foram colocadas no caminhão. O destino? Casa Militar do município. De lá, segue para o Fundo Manal Solidária, de onde serão levadas para as mais de 2 mil pessoas acolhidas em centros sociais, escolas e abrigos. Eu queria agradecer em Tempo, realmente, nós recebemos aqui hoje a campanha muito linda que vocês fizeram e a participação da nossa população no geral. Como falamos agora, a gente mostrou também no final de ano, a solidariedade foi muito acima do que nós estávamos aguardando. A coordenadora de marketing da TV em Tempo acompanhou a entrega e falou do sentimento de solidariedade de todos que levaram suas doações para a emissora. A TV em Tempo foi um ponto de coleta para a comunidade, para atender a comunidade, e esse é um momento muito importante, porque a gente está do lado da comunidade, não só nos momentos bons, mas também nos momentos difíceis, estender a nossa solidariedade com todo mundo, principalmente com as vítimas que passaram ali o incêndio no Educandos. Nós arrecadamos com os nossos funcionários, com a nossa própria diretoria, com os nossos clientes parceiros, com a comunidade que levou as suas doações lá na TV em Tempo, e a gente está aqui prestando essa conta. A TV em Tempo está fazendo cada vez um trabalho mais próximo da comunidade, cada vez mais presente no dia a dia do telespectador. O coronel Balbi disse que mais de 160 toneladas de alimentos e itens de higiene pessoal, roupas, brinquedos e fraldas já foram entregues. A gente centralizou todas as doações aqui na Casa Militar, nós trabalhamos em conjunto com o Fundo Manaus Solidária, e já foram feitos dois eventos de distribuição que aconteceram no bairro do Educandos. Solidariedade. Essa palavra está movendo os corações de toda Manaus, que não medem esforços para ajudar as famílias, que trocaram os sorrisos por olhares distantes. Toda a TV em Tempo está na torcida por dias melhores para cada uma delas. As 10h50 tem o programa da Comunidade, o Agora, e Márcia Lasmar já está no estúdio do programa. Bom dia, Márcia. A gente, quais são os destaques de hoje? Bom dia, bom dia, Gabriela Moreno. Um ótimo dia para você que está aí do outro lado acompanhando o nosso Boletim em Tempo. Daqui a pouco a gente tem o nosso Agora. E você que está aí, fica ligado com a gente que a gente vai trazer os destaques do programa de hoje. Você que está ligado com a gente, a gente vai trazer que mais uma vez o justiceiro atuou, dessa vez, no Cidade de Deus. O justiceiro é aquela pessoa que a gente não sabe se é um único indivíduo ou se são várias pessoas se comportando da mesma forma para matar quem está cometendo crime. É isso que está acontecendo. E mais uma vez o justiceiro acabou matando um homem que estava cometendo assaltos no Cidade de Deus. A gente vai trazer também para você que está aí do outro lado, que ontem à tarde a Força Tática entrou em uma casa com armamento de grosso calibre. Foram encontrados nessa casa duas granadas. Só para você ter uma ideia, duas granadas foram encontradas nessa casa. A polícia chegou a prender uma pessoa. A gente também vai trazer para você que hoje tem entrega dos ganhadores da promoção de Natal do cartão Avancar. O estúdio está lotado de premiação. Tem balão, tem festa, porque hoje é a última sexta-feira do ano. E a gente vai trazer para você esses destaques durante o nosso programa. E também vamos trazer para você que está aí do outro lado, o resultado da promoção da BMC Casa de Tintas. Então você não pode perder. O programa começa às 10h50. Gabriela? Sim, Márcia, eu não posso deixar de comentar que você já está no clima de Réveillon, né? Sim, é importante você dizer isso. Vim de branco hoje em clima de ano novo, porque na segunda e na terça-feira eu não vou estar aqui no programa. É o Bruno Fonseca que me substitui aqui no Agora. Volto no dia 2, se Deus quiser, com vento e poupa para começar 2019 com muita alegria. Tá certo, coisa boa, hein? Muito obrigada, Márcia. Obrigada, Gabriela. O Boletim em Tempo de hoje fica por aqui. Não esqueça de nos acompanhar pelas nossas redes sociais na página do Em Tempo, no Facebook e no YouTube e no Instagram, arroba TV Em Tempo Online. Você também pode enviar sugestões de pautas através do nosso número. O número é 99207-0090. Um ótimo fim de semana para você e a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá.